Na tarde de quarta-feira, 23 de outubro, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Santa Casa se reuniu na Câmara de Guaxupé com a participação dos vereadores e da auditora Adriana dos Santos, da empresa Batista, Seixas e Santos Consultoria. Durante a reunião, foram definidos os próximos passos da investigação, que inclui análise de documentos contábeis e contratos da Santa Casa e do pronto-socorro. Todos os documentos coletados foram enviados aos auditores, com a expectativa de que a análise prévia seja apresentada até a próxima semana. A CPI também solicitou à presidência da Câmara a extensão do prazo de quatro meses por mais 60 dias. Além da análise documental, a Comissão planeja convocar cidadãos para relatar casos de negligência e realizar uma audiência pública para ouvir a comunidade.